A dipirona pode ser utilizada por mulheres grávidas? Você saberia dessa informação para o seu paciente? A dipirona foi classificada como risco D para a gravidez. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sim, ela oferece riscos para o feto. E o médico precisa avaliar muito bem o risco-benefício na hora de prescrever a dipirona para uma grávida. A dipirona também oferece risco para lactantes. Ou seja, elas não devem ser utilizadas como primeira escolha. Mas o risco-benefício pode ser avaliado dependendo do caso. Aí você deve estar se perguntando, tá, e o que utilizar então? Paracetamol hoje é a primeira escolha para mulheres grávidas que precisam utilizar algum tipo de analgésico. É muito interessante que o uso seja sempre feito com acompanhamento médico devido à gravidez e também com muita cautela.